Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, eu tô bom. Só não liga assim do meu cabelo, tá meio que parecendo um rabo de galinha. É que onde, fubá do céu, eu fui fazer um alisamento pro cês e ó a situação que ficou. A mulher disse que era progressiva do momento, só se for no momento da morte, né? Porque, ai fubá do céu, não deu certo. Vocês não viram ainda, eu vou deixar aqui pra vocês. Se dê uma olhadinha lá depois, vai vir um regaço com o meu cabelo. Eu já vi cabelo de sovaco mais sedoso que isso daqui. Que é bom, já que nós vamos fazer umas coisas assim que tem a ver com ciência, eu já tô com o cabelo do bico, não sei se lembra dele, fubá do céu. Eu adorava ele. Mas hoje eu não vim falar de cabelo. Eu vim aqui trazer de novo pra vocês o microscópio que vocês gostaram pra nós poder ver mais as coisas. Achei mais as coisas pra ver, fubá do céu. O primeiro vídeo que eu vi, nós vimos um monte de coisas que vocês gostaram, coisas interessantes. Vou deixar aqui também pra vocês poderem dar uma olhadinha lá depois, depois vocês olham. Hoje eu achei a formiga que eu falei pra vocês, fubá do céu. Vou mostrar a formiga também. E achei mais umas coisinhas da casa pra nós dar uma olhada, né? Nós temos que especular, porque vai que tem um verme, um ácaro, uma chumbi-chumbi, alguma coisa, nós precisamos saber, não é verdade? Mas antes de ver tudo isso, fubá, você precisa se inscrever. Eu tô percebendo que tem jeito de assistir esses vídeos e clandestino que não tá escrito ainda. Não seja coração peludo, fubá. Eu não posso ser capaz de fazer um negócio desse. Quem já tá inscrito, aperta o joinha, que é pro YouTube ficar feliz e trazer mais gente pro canal, pra ele oferecer os vídeos pra mais pessoas. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo, fubá. Fiquei sabendo por bocas pequenas que ele não tá avisando. Mas se não avisar, você venha, fubá do céu. Que não custa nada, você dá uma olhadinha aqui pra ver se eu já postei vídeo. Tá bom? Vamos deixar combinado assim. Espero que vocês não tenham pulado comercial também, fubá. Porque senão eu não dou conta do recado aqui. Eu preciso que vocês façam isso. Vamos então ver as coisas do microscópio agora, fubá do céu. Bom, primeiro de tudo, ó, uma formiga. Achei a formiga bem cabeçuda, na teia da aranha, lá perto da casa da mãe. Então eu vou colocar aqui no negocinho e vamos ver junto. Ah lá, já tamo vendo as pernas da formiga. Cadê a cara da bonita? Vamos ver aqui. Ah lá, a carinha. Olha, a carinha não, a carona, né? É dura a gente manusear, fubá. Deixa eu colocar agora aqui pra crente aos pais. Olha a boca dessa formiga. Ai meu Deus, perdi a formiga. Só isso aconteceu. Olha lá, fubá do céu. Deixa eu tentar focalizar melhor aqui. Ai meu Deus, tá muito grande. Eu não tô achando. Peraí, vou achar a boca. Olha, crente aos pais. Olha os dentinhos, vocês tão vendo? Ah lá, dá pra ver os dentes certinho. Você consegue aproximar? Olha, essa aqui é a boca da formiga, fubá. Olha, não sabia que formiga tinha dente. Sabe que é dente isso? Deixa eu dar uma passeada aqui na formiga, daí vê. Olha, a perna cabeluda, gilete, não existe, né? Meu Deus, que relaxo. Uma senhora, dona de casa, trabalhadeira, com a perna peluda desse jeito. Olha lá, situação. Chega mais perto, né? Vê. Vou pegar outro bicho, fubá. Vou pegar outro bicho. Olha o que eu achei aqui, ó. Uma mamangava. Tava morta perto da porta de casa. Um bicho desse aqui se morder o C, é só choro e arranjar de dente. Vamos chegar aqui perto dela. Aí não dá pra ver muito bem essas coisas de bicho. É difícil ver bicho. Pelo menos a carinha dela, mas tem que ver. Peraí, deixa eu colocar aqui. Já que tá morta, né? Se tivesse viva, nunca nesse Brasil que eu colocava a mão. Não dá pra ver, fubá? Muito preto. Não consigo ver. Tem que fazer um curso de... De microscópio. Não consigo ver, mas de jeito nenhum se amamangava. É tudo preto. Olha aqui a carinha dela. Achei a cara aqui, mas não consigo focar. Bom, vamos pras coisas que vocês pediram. Eu tenho aqui uma bucha de lava-prato. Lava-prato, lava-cuheça, lava que você sente vontade, né? Vamos ver. Chega bem pertinho aqui. Olha lá como que ela é. Deixa eu ver se consigo chegar mais perto. Nossa senhora, mas dá pra ver o através da bucha. Acho que a carinha chega muito perto, né? Vamos ver se vai achar alguma coisa aqui. Olha, fubá do céu. Eu queria achar um bicho se mexendo aqui, mas pergunto se acha. Olha, tá parecendo buchada. Você que gosta de comer buchada, ó. É desse jeito. Acho que é isso que o nome é buchada, né? Porque é igual a bucha. Acabemos de descobrir o que é esse bicho ali. Parece que achemos um bicho. Olha lá. Ai, eu vou ter que chegar aqui perto. Olha lá. Não achemos um bicho mesmo? Que bicho será que é esse, meu Deus? Eu vou perder. Ai, não posso perder. Ai, tá aqui. Ai, vocês estão vendo que tem um bicho ali, fubá? Deve ser uma formiga curiosa que foi ver o que tinha dentro. Tá lá presa, né? Pra sempre, pra aprender. Nossa. Ó, tem outra coisa preta aqui. O que será que é? Deixa eu chegar perto desse. Vai que é um carrapato selvagem. O que será que é? Olha lá. Estão vendo aqui? Mas é pequeno demais. Eu não consigo mostrar. Parece um carrapato mesmo. Crêndios Pai, fubá do céu. Vamos ver outra coisa aqui. Vocês querem ver o lado verde? Eu sei que vocês querem dar uma olhadinha no lado verde também, né? Vamos ver aqui o que tem no lado verde. Nossa senhora. Tá parecendo a minha escova de dente. No outro vídeo. Se eu não viro, vocês dão uma olhada lá depois, fubá. Olha, o pedaço verde, na verdade, ele é branco, cheio de as coisas verdes. O que será que é ali? Será que é um pedaço de bife? Não pode ser bife. Eu querendo achar as coisas que se mexam aqui. Olha, olha lá. Ali parece que tem um bicho, fubá. Ai, quer ver, ó. Deixa eu ver se consigo chegar perto pra vocês. Aqui, ó. Mas chega muito perto, não vê. Mas tem quase certeza que é um bicho. Olha lá, senhor. Parece que tá se mexendo. Crêndios Pai, fubá. Vamos ver mais as coisas. Ai, eu tenho aqui também um dinheiro, ó. O dinheiro é uma nota bem velha de R$2,00. Daquela já passou a mão de tudo quanto é gente. Vamos ver aqui. Eu vou colocar aqui na mesa pra poder ver. Nossa senhora, que nota suja. Ó, tô em cima do 2 agora aqui, ó. Não tem muita coisa pra nós ver aqui, não. Também é uma nota de R$2,00. Isso aqui é o quê? Nem imagem boa ela dá. Olha a fibra da R$2,00 aqui, que jeito que é. Parece que tem até pingo de sangue pro meio. Crêndios Pai. Vamos dar olhada aqui também, fubá? Numa moeda de R$10,00, ó. Achei ali também. Vou colocar bem aqui pra nós ver. Vou aproximando até aparecer. Olha como que é brilhante, fubá do céu. Parece glitter. Isso porque a moeda é chusa. Imagina a moeda nova, que jeito que não brilha. Olha só isso. Meu Deus. De repente passa a bactéria e dá tchau pra mim, né? Nossa, mas da onde que vem esses negócios aqui? Cheio de pelo na moeda. Olha, fubá. Tem mais pelo corredo da gente. Credo. Vamos virar a moeda pro outro lado e vai ver? O lado do dinheiro agora. O lado que aparece o número agora. Olha, mas parece asa de borboleta, não parece? Nunca na minha vida que eu ia imaginar isso. Não consegue chegar mais perto. Mais perto ele desfoca, fubá. Se é mais perto, ele consegue chegar. Olha, uma estrelinha aqui. Dá um certo, será essa estrelinha? Será que dá pra ver a estrelinha? Olha, uma estreliquinha que tem do lado 10. Não consigo nem mostrar pra vocês. Mas vamos ver mais coisa aqui. Essa aqui é a minha bucha de tomar banho. Deve estar que é só pelo de rego também, né? Vamos dar uma olhada nela aqui, fubá. Ajuda com vocês. Pera aí. Deixa eu focar certinho aqui. Eu não duvido se não tem a bicha morando aqui. Essa aqui é uma bucha daquela bucha de cerca. Quando eu morava em Sorocaba, ô coisa cara pra comprar. Perguntava na loja. Era 8 reais uma bucha dessa? Eu falava, moça, na casa da mãe isso aí dá na cerca. E é da comprida aí. Olha esses toquinhos que vocês vendem pra gente. Olha lá, fubá, como que é. Olha lá, o que que é isso? Pera aí. Olha lá. Eu acho que aquelas bolinhas que dá no umbigo. Qualquer dia nós temos que fazer um só de parte do corpo, fubá. Vou mostrar a língua, vou mostrar o sal da boca, vou mostrar o umbigo. Vão de dedo, cabeça, orelha. Vamos fazer um dia só de as coisas dele de corpo. Olha lá, fubá. Mas hoje, pra gente, nós não estamos achando um bicho vivo. Que de nós temos um ácaro. Como que é interessante, né? Vamos olhar aqui também, fubá. Essa laranja que eu achei lá no fundo da gaveta da minha geladeira. Que eu acho que já faz um ano. Era uma laranja baiana. Será que limpa a geladeira? Mas é tudo pela ciência. Eu deixei essa laranja lá só pra nós poder olhar mesmo, fubá. Era de propósito, eu juro. Vamos olhar a laranja aqui. Isso aqui é a casca da laranja, que era pra ser alaranjada. Vou ver o biquinho dela aqui, é onde que nasce a flor. Mas é feio não. Olha aqui. Tá parecendo a cara da gente quando a gente tá cheio de espinha. Mesmo coisa de areia mijada. Olha que feio que é. Ninguém diz que é uma laranja isso. Crente aos pais, né? A gente não sabe o que a gente tá convivendo na casa. Vamos olhar aqui também, fubá. Essa bucha de lavar roupa. Na verdade eu não lavo roupa com bucha. Eu lavo vaso. O que tiver aqui é do vaso. Olha a situação que tá essa bucha. Olha, esse aqui é o pau da bucha. A cerda. Parece outro mundo, né? Olha que termina os pelinhos. Vamos ver também aqui o meu prestobarba, fubá. Aqui eu já usei algumas vezes. Vamos ver como que ele tá. Olha, já tá até enferrujado. Eu não sabia. Olha que situação que tá. A gente pensa que é lisinho. Não é lisinho não. Olha lá, ó. Nem com aqueles negócios de araterra. Olha. Olha aqui a fita de loevera que vem junto. Meu Deus. Tá que é só ferruje. E eu bem boneco passando na cara. Tem aqui também, fubá. A tábua de cortar carne. Que limpa, limpa não tá. Tá que tá um amarelume. Vamos dar uma olhada aqui também. Espera aí, deixa eu dar uma focada aqui. Olha a situação que tá isso, fubá. Olha, tá que é só ponto verde, ponto amarelo, ponto preto, ponto vermelho. Meu Deus. A gente corta a carne aqui e já pega até o tempero, né? Senhor glorioso. Não tá fácil a coisa não. Isso porque tá lavada essa tábua. Imagina se tivesse chuja. E por último aqui, fubá. Passava lá e terminar o vídeo e vou mostrar pra vocês esse carrapicho. Vocês que moram em cidade pequena já devem ter visto. Você põe na roupa assim, ó. Põe na roupa não. Você passa a perna no mato e ele gruda, ó. Daí fica duro de tirar o carrapicho. Tem que puxar bem. Vamos ver que jeito que é o carrapicho. Olha lá, meu Deus. A minha coelha de velcro. As ferpa da minha camiseta já tá grudada no boneco do carrapicho. Olha lá, ó. É dois carrapichos que tem aqui, ó. A gente vai pra um lado, no microscópio vai pro outro. Ele é o formato do risoles, né? Só que cheio de pelo. Apesar que o risoles, se você não comer logo também, deixa brotando 5 dias pra você ver se não enche de pelo. Olha lá, mas que jeito que é, meu Deus. Olha, quando você estiver andando no mato, grudar um carrapicho, olha que jeito que ele é de perto, ó. Parece um bicho, né? Fubá, mas é essas coisas que eu trouxe hoje pra vocês. Se vocês querem ver mais coisas no microscópio, vocês falem pra mim, escrevam aqui embaixo. Vamos fazer só um com parte do corpo. Vou botar um monte de parte do corpo pra vocês ver. Pra ver se eu tenho alguma bactéria, algum chumbi-chumbi, né? Vai saber. Mas eu vou mostrar no outro vídeo. Mas vai escrevendo aqui embaixo também o que vocês querem ver no microscópio. Eu vou trazer pra vocês, fubá do céu. Eu espero que vocês tenham se divertido de alguma forma nesse vídeo. Aqui embaixo tem playlist, tá cheio de vídeo. Tem o outro do vídeo no microscópio aqui, cê dê uma olhada também. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistem, fubá. Assista um dos dois. E sorria sempre, sorria, porque eu gosto de saber que vocês estão tudo felizes. Os bichos, por mais que fique cheio, eles dão um sorrisinho pra cima. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, até o próximo vídeo.